Após receber a denúncia de disparo em via pública, a polícia militar prendeu os dois homens por porte legal de arma de fogo no setor Deus é Fiel, em Araguaína. O fato ocorreu por volta das 20 horas. Segundo a denúncia, uma dupla estava em um bairro efetuando os tiros, provocando medo aos moradores. Após patrulhamento pelo bairro, os policiais militares localizaram os suspeitos e durante a abordagem foi encontrada uma arma de fogo calibre .38 com quatro munições deflagradas. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e os suspeitos por porte legal de arma de fogo foram conduzidos para a delegacia de polícia civil. Após serem ouvidos pela autoridade policial, foi arbitrado uma fiança no valor de dois salários mínimos. Apenas podemos vos diversificarmos a história das 20 horas. Após serem ouvidos pela autoridade policial, warad metrosificados. ... ...